Que tal fazer um mingau de aveia super delicioso e super fácil? Vem comigo! Você vai precisar uma banana amassada, uma colherzinha de canela, uma xícara de aveia e um quarto de xícara de chia e duas xícaras de leite de amêndoa. Pra adoçar a gente vai utilizar o Sweet Leaf Cook, que é o nosso adoçante em pó. Vamos começar? Com a banana já amassada aqui, a gente vai adicionar a aveia, a chia, uma colherzinha de canela e as duas xícaras de leite de amêndoa. E pra finalizar, duas colheres de Sweet Leaf Cook. Com tudo na panela, é só cozinhar por 5 a 10 minutinhos. Agora que ele chegou no ponto, a gente vai colocar num potinho. E depois colocar os topings em cima. Tá pronto! Olha que lindo que ficou! Se você gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal.